Fala galera, você está no canal Ligidin e hoje, desafio de achar dois atalhos ocultos, molezinha, molezinha. Primeiro deles aqui ó, bem aqui embaixo, basta você estar caindo aqui e já vai estar contando pra você. Você vai chegar ali na frente e vai contar o primeiro, fechou? Basta você encontrar dois, tem cerca de quatro aqui no mapa. O segundo deles também conta é aqui na entrada do metrô, tranquilo, basta você cair ali e vai estar contando também. Eu vou cair aqui no próximo porque eu considero ainda mais tranquilo, fica bem no meio. Aqui ó, aquela entradinha aqui ó, vai estar contando também. Basta você estar caindo aqui, que também vai contar. Eu vou mostrar o último, só pra ninguém perder nada. Basta você cair aqui ó, e pum, fechou? Basta você cair em qualquer um dos quatro e você já vai estar ganhando o seu skatezinho com a carinha do atemporal, tranquilo? Espero que tenha gostado do vídeo, tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece do like, se inscrever no canal, porque está saindo vídeos novos todos os dias. Ative o sininho pra não estar perdendo nada. E é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.